E olha, vai passar por audiência de custódia hoje o agente de segurança de 29 anos que foi preso em flagrante com tijolão de craque e 31 mil reais em dinheiro. Foi ontem, no recanto dos 18 em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, olha só, os policiais do BAEP receberam a informação de que um homem estava com uma grande quantidade de drogas dentro do carro. Eles foram até o local. O dinheiro e o tijolo de craque estavam trancados aí em uma gaveta dentro do quarto. A mulher do suspeito disse aos policiais que não sabia o que tinha na gaveta, mas que desconfiava que o marido estava praticando alguma coisa errada. Ela foi ouvida e liberada.